Música Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que acompanham pelas redes sociais Mas, o profeta Miqueias aqui também é um dos que denuncia, sempre os profetas denunciam duas coisas Ou a idolatria por outros deuses ou a opressão dos pobres, dos fracos Aqui também é mais um que está denunciando essa opressão, né? Aqueles que cobiçam campos e tomam-nos com violência, cobiçam casas, roubam-nas Bem, uma das coisas, por que sempre tem as duas coisas? Coloque uma coisa à cabeça Quando você está sonhando demais no mundo Eu quero ter minha casa própria, eu quero ter minha casa com piscina Eu quero isso, eu quero um carro novo, eu quero uma moto Ou quando vem inveja, né? Tem inveja de quem tem Ou quando começa a trapacear ou ter raiva de quem foi promovido no trabalho É um sinal fortíssimo de que ou você não está rezando Ou a sua oração não está sendo feita de uma forma correta Não tem termômetro melhor Não existe Inveja, compulsão em comprar Ali é certeza que você não está cumprindo o que deveria fazer na oração Por quê? A única forma de resolver inveja, compulsão, sonhos nesse mundo de ilusão É se você ver o céu Os bens celestiais Que são infinitamente acima dos da terra E se você ver algo maior Naturalmente você solta os da terra Você se ilude menos Você não vai tendo inveja Por quê? Porque existem bens infinitos É aquele tesouro que alguém encontra E diz, mas nada se compara a isso Ah, eu quero uma fazenda com soja Tá bom E daqui a pouco Vem estrupiado Cagado O que você vai fazer com a sua fazenda? Não, eu quero uma SW4 E daqui a pouco Com câncer De frauna Morrendo Não, eu quero A minha casa própria E daqui a pouco? O tesouro mostra o quê? Algo eterno Pedro Queres ir embora também? Aonde iremos, Senhor? Aonde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna De vez em quando eu falo assim Só para criar um certo Não, eu posso deixar de ser padre hoje Amanhã eu trabalho Ganho meus No mínimo uns 30, 40 mil reais Para começar Né? E viver minha vida Trabalhar até quinta-feira Sexta-feira E depois E depois E daqui a pouco 46 anos de idade Já está mais que Na ladeira O que que eu vou fazer Com tudo que eu ganhar Até chegar na cova? E o que que vai ser Depois da cova? Ah, padre Que drama Uai, acha um aí Que não está nesse percurso E me traz Acha um Que está se esbanjando Nos seus bens Roubando Tu trapaceando Se não vai ter que cair Na justiça divina Que é o que o Salmo diz, né? O ímpio se gloria Dos seus excessos E seu orgulho Castigo Manda matar a criança no ventre Agora está obrigando Até os médicos Né? Gente que não tem Um pingo de temor Que daqui a pouco Os vermes vão comer Se há maldade E violência Em sua boca Em sua língua É só mentira E falsidade Arma emboscada Vós, porém Vedes a dor E o sofrimento Senhor Vós olhais E tomais Tudo em vossas mãos A vós O pobre Se abandona Confiante Sois dos órfãos Vigilante Protetor Mais cedo ou mais tarde Já era Né? Os que cometem Injustiça Nesse mundo E o evangelho Fala De uma Passagem de Isaías Muito boa Muito forte Né? Eis o meu servo Que escolhi O meu amado No qual coloco A minha afeição Porém meu espírito Ele não discutirá Nem gritará E ninguém ouvirá Sua voz Nas praças Não quebrará O caniço rachado Nem apagará O pavio Que ainda fomega Até que faça Triunfar O direito O que quer dizer isso? Ao contrário do demônio Que o tempo inteiro Fica querendo arrombar As portas Da sua família Do seu coração Pra destruir E por isso Se você não rezar Ou fizer jejum Uma batalha espiritual Você vai Sofrer consequências Do demônio Jesus sempre é educado A cada dia Você tem que lutar Para dizer seu sim Se você não quiser Né? Se você não lutar Ele não vai Arrombar O coração O coração É uma porta Que só tem chave Do lado de dentro Como dizem Alguns padres Da igreja É isso que estou A porta e bato Apocalipse 3 10 Se deixares eu entrar Entrarei E cearei contigo Se não Vai ficar fechada a porta Você pode fechar a porta Do seu coração Vindo na igreja De manhã De tarde e noite Fazendo vigília Quando eu comecei a rezar Quando eu voltei Da época da comunidade Aí tinha um grupinho Aí eu começava A fazer minhas vigílias Aí começou Não A gente quer fazer A vigília junto Depois eu fui vendo Que tinha um monte De segundas intenções Nas vigílias Passava a noite Com Jesus Mas depois eu vi Que tinha segundas intenções Falei Jesus Como é que pode ser Desse jeito? Né? Você pode viver Uma falsa religiosidade O tempo inteiro Com segundas intenções Como que pode? Eu fiquei assustado Né? Foi a primeira experiência Que eu fui vendo Você quer saber? Quero fazer minhas vigílias Sozinho Né? Quero fazer as orações Sozinhos Porque aí Não tem erro Mas se você não quiser Se converter Não se converte Por isso que Também alguns santos Dizem Que se você não se converte E tem dificuldade É porque falta vontade Existem Dois Dois momentos Da vontade A vontade interna Que é o querer Querer E a vontade externa A interna Se chama vontade elítica E a externa Imperada Por exemplo Eu quero roubar um banco Já é pecado Outra coisa é roubar o banco Pro lado ruim Eu quero ser santo Já é coisa boa Outra coisa é ser santo Então muita gente Não tem o querer Querer ser santo E você pode pedir Os santos falam Peça O querer Querer ser santo O querer Querer buscar Jesus O querer Querer vir à missa Todos os dias O querer Querer rezar Para que você não fique A vida inteira Ah Eu não rezo O terço Eu quero Eu não consigo Rezar o terço Todos os dias Padre Aí daqui 15 dias Vem um mês Ah eu quero confessar Que eu fiz isso Ah Também não estou conseguindo Rezar o terço O que você está fazendo Criatura Se você detectou Que você não reza Hoje Reza agora Só que você saiu Da confissão Já reza o terço Ah Eu não consigo Amar meus pais Eu não consigo Dizer eu te amo Mas você já Fica falando isso Até quando Até quando Né Ah Eu não consigo Ler a Bíblia Daqui três meses Ah Eu não consigo Ler a Bíblia Daqui dez anos Ah Eu não consigo Ler a Bíblia Pera aí Você vai ficar a vida inteira Se você não decidir Senhor me ajuda Eu quero querer Eu quero Acima de tudo Fazer isso Acima de tudo Vire a missa Rezar o terço Acima de tudo Ser santo Amar Falar eu te amo Né As primeiras vezes Que eu fui falar eu te amo Lá em casa É difícil Que ninguém fala eu te amo Eu nem sabia a hora Eu ficava caçando Né Falei Será que é agora Esse está lá senta Porque eu não fui Não é o hábito Reclamar Ah Se tem hora Né Reclamar Não tem hora Qualquer hora Eu reclamo Já vem de hábito Hora fala eu te amo Eu não estou acostumado As primeiras vezes Eu ficava Eu levantava Aí chegava alguém Em pé Falei Não é agora não Né Porque não tem hábito Mas tem que tentar Né Eu te amo Te amo Nem que você comece assim Né Não o chuchu está aqui Eu te amo Viu Tá Pronto Não vem pegar o frango Eu te amo Quebra o quê Não frango Mas tem que fazer Né Você tem que fazer Se não fizer Você não vai ter hábito Você tem que decidir Você tem que vir A fazer a adoração Se não Nunca vai acontecer nada Nunca Então você pode pedir O querer Querer Nem que o caniço Rachar Esteja rachado E não acaba de quebrar Nem quando o pavio Ainda fumega E não acaba de apagar Depende do nosso sim Mas esse sim A vontade interior Pode também ser movida Pela graça Para de ficar o tempo inteiro Eu não faço isso Eu não faço isso Eu não faço Faça Hoje Agora Vamos para a primeira Eucaristia Antônio? Então vamos Tchau